Novena, o Santo Anjo da Guarda e os Novos Coros dos Anjos Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente Novena, o Santo Anjo da Guarda e os Novos Coros dos Anjos Uma devoção de conhecimento, gratidão, confiança no amigo que Deus Pai nos deu para nos cuidar nessa peregrinação Primeiro dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó Fidelíssimo Executor das Ordens de Deus Santíssimo Anjo, meu Protetor que desde o primeiro instante da minha existência velas sempre com solicitude à guarda do meu corpo e da minha alma Eu te saúdo e te agradeço em união com todo o coro dos anjos que a bondade divina comprometeu a guarda dos homens Eu te peço instantemente, redobra tua atenção para me preservar de toda queda nesta presente peregrinação a fim de que a minha alma se conserve sempre pura Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina, amém Rogai por nós, bem-aventurados anjos de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Oremos Ó Deus, que por inefável providência vos dignais enviar os vossos anjos a fim de nos guardarem Dai-nos a graça de, aqui na terra, acolher os efeitos da sua proteção eficaz e partilhar um dia da sua felicidade Nós volopedimos pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor Assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém